6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7, você vai ver na edição de hoje. Em uma cidade do Vale do Rio Doce, está preso um homem suspeito de atear fogo na mulher. A vítima teve quase 95% do corpo queimado. A guerra entre facções na maior cidade do Vale do Mucuri, homem que integra um grupo criminoso, afirma que haverá confronto nos próximos dias. Mas a polícia diz que vai dar um basta nisso tudo. Hoje, dia 19 de abril, sabe o que é celebrado? O Dia dos Povos Indígenas. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record